Saudações a todos os inscritos e seguidores do canal, porquê sumir? Eu acredito que muitos estão perguntando, sumiu a bom tempo que não posta vídeo, é o seguinte, como sabe que eu sou pastor, mas quando abrimos as igrejas, depois da pandemia ou durante a pandemia, fiquei focado em entender as questões do culto, porque ficamos um ano sem culto. Mas não só, eu faço várias coisas. Eu sou o fundador de Ajudemo. Ajudemo é uma associação chamada Associação Juventude Democrática de Moçambique. Lutamos pela igualdade social, pela democracia. Eu sou dos fazedores da democracia. Então, estamos a lutar para que haja melhoria das condições de vida e também lutar para a mudança da governação do país, do Partido Comunista que nós temos dentro do território nacional. Então, eu tenho essa associação que a Ajudemo, que eu fundei. São vários jovens, vários jovens de diferentes cantos do nosso país, muitas províncias, etnias linguísticas, estão lá. Nós estamos tentando nos unir. Esta associação pretende concorrer às eleições em 2024. Então, estamos aí a lutar, nós jovens, para que haja uma democracia inclusiva, uma democracia para todos dentro do território nacional. Quem puder ajudar esta associação, se os bens transportes, monetário, é uma associação. Nós já assistimos a lutar, já temos a reserva do nome. Os estatutos, até para a semana, já estarão prontos. E vai faltar a publicação no Brasil da República, para começarmos com as nossas atividades, como uma associação que luta pela democracia, paz e reconciliação nacional e o bem para todos. Então, mais brevemente, voltarei com os nossos vídeos. Mas acredito que só posso fazer vídeos duas vezes por semana ou uma vez por semana. Então, sejam bem-vindos, se inscrevam e que Deus esteja com cada um de vocês. Amém. 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 Tchau, tchau.